34 professores da escola secundária Mariano Guabi em Cheixai estarem, portanto, terem paralisado as aulas na manhã de hoje e por um período indeterminado endossam o caderno reivindicativo que só voltam a lecionar se o dinheiro das horas extras cair nas suas contas. É mais uma escola de Cheixai que entra no ranking das reivindicações nesta segunda-feira devido à falta de pagamento de horas extras os 34 professores da escola secundária Mariano Guabi dizem que só voltam em salas após o pagamento de 18 meses em dívida. Hoje começamos a grata. São cerca de 34 professores. Sem dinheiro na conta não há nada. Estamos a ser devidos em 2022 um ano inteiro correspondente ao ano de 2023 que não fomos pagos. Os alunos surpresos com a paralisação das aulas exigem que o governo regularize o mais breve possível o pagamento de horas extras, colocando assim o fim da greve. O professor quer dinheiro aqui na escola. E tem família! O chão nas décimas classes também esse ano nós esperamos passar. Nós queremos aprovar esse ano aqui. Não estudamos hoje. Na verdade nós também estamos mal com essa situação. Estamos muito mal mesmo. Nós queremos estudar. Queremos estudar, não queremos perder aulas. Então nós pedimos aos professores para que nos dessem aulas. A direção da escola tentou sensibilizar os professores grevistas que sentados em recinto escolar reforçam ter remitido o caderno reivindicativo às instâncias de tutela e que, mediante resposta, vão decidir o que fazer nos próximos dias. Além de xeixai, o cenário da paralisação das aulas pelos professores em reivindicação à falta de pagamento de horas extraordinárias entre os anos de 2022 e 2024, fustiga ainda as escolas secundárias do distrito de Xonguene e Manjacase.